O vice-líder do PPS, deputado Arnaldo Jordi, considerou estarrecedora as declarações de que o PT teria recebido propina de mais de 500 mil reais referente às obras da usina de Belo Monte. O parlamentar destacou que, enquanto empresários e o PT enriquecem com o empreendimento, a população impactada pela obra passa por graves dificuldades. Isso desnuda esse lamaçal que nós estamos assistindo, envolvendo o governo, os setores do governo e do Partido dos Trabalhadores. O seu Milton Pascovitch também disse que representa a Ingevix, que é uma empresa que participa do Complexo Belo Monte, do pool de empresas do Complexo Belo Monte, que teve que pagar 532 mil reais para o PT para poder participar. Se a gente somar este depoimento ao depoimento do seu Dalmo Avancini, que disse, presidente da Camargo Correia, que disse que pagou 102 milhões para o PT e para o PMDB também para participar e ganhar a maior parte do contrato da maior obra do PAC, que é o Complexo Belo Monte, nós temos condições de deduzir de que tudo foi na base da propina. Nós estamos vivendo no Belo Monte uma tragédia anunciada. As populações indígenas, pescadores, ribeirinhos, populações marginais, índios, que foram preteridas, que estão prejudicadas com o Complexo Belo Monte, estão correndo atrás do cumprimento das chamadas condicionantes, que são contratos que foram feitos para tentar amenizar o impacto da obra. E para isso não tem dinheiro. Isso é gravíssimo e nós estamos com pedidos no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público Federal. Estamos apelando para que o IBAMA não conceda a licença de operações do Complexo Belo Monte, antes que essas condicionantes possam ser efetivadas para tentar amenizar a população do Pará, a população da região do Xingu, que é uma população extremamente sofrida e que merece a atenção dos governos, em particular do governo federal. Apesar de reconhecer a dificuldade, Jordi defendeu a instalação de CPI para ir investigar as obras de Belo Monte. Para ele, já existem elementos suficientes para a instalação de uma comissão de inquérito. Já há elementos suficientes. Eu não sei se vai ter vaga na fila, porque há tanta CPI para apurar irregularidades, corrupção, desvios, na administração pública federal, que eu não sei se ela vai ter vaga, mas com certeza já há motivos de sobra para que nós pudéssemos abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas torrenciais denúncias que existem contra a Norte Energia e o Complexo Belo Monte, no que diz respeito ao gerenciamento, à gestão da maior obra do PAC, que envolve mais de 30 bilhões de reais, boa parte desses recursos financiados pelo Tesouro, através do BNDES. Então, sem dúvida alguma que teria motivação para isso.